Você já se deparou com solicitações de amizades de pessoas com aquela carinha de criança? A provável reação de estranheza tem fundamento, já que o Facebook proíbe pessoas menores de 13 anos de criarem contas no site. Contudo, mesmo com o estabelecimento de diversos termos de uso, as crianças seguem abrindo contas na rede social. Afinal, basta concordar com os termos de conduta. Percebendo esta facilidade e pressionado com os recentes escândalos de uso de dados pessoais de forma indevida, Mark Zuckerberg anunciou a adoção de uma postura mais rígida no impedimento da presença de crianças no Facebook. A partir de agora, a empresa norte-americana vai começar a banir perfis com idade inferior a 13 anos de idade. Isso sem qualquer aviso prévio. O que você pensa a respeito? É favorável ou não a política adotada pelo Facebook? Eu sou completamente favorável. Eu acho que, até que enfim, tomaram uma iniciativa boa em questão de redes sociais. A rede social, dependendo da forma como ela é usada, ela é um perigo até para os adultos. Imagine para crianças, para adolescentes que estão aí em formação, que estão aí com sua mente no ápice da curiosidade, entendeu? E aí os pais não têm, nessa correria que nós vivemos hoje, os pais não vão ter tempo de ficar o tempo todo ali, vendo o que é acessado, vendo o que é postado, entendeu? E aí, às vezes, como a gente tem visto aí nos nossos jornais, essas notícias, aqui e ali a gente vê adolescente que se passou por adulto, adolescente que foge de casa, para conhecer pessoas mais velhas, né? Então a gente tem que ter todo um cuidado mesmo. Eu sou totalmente favorável. Para reaver o direito de presença no Facebook, vai ser preciso apresentar provas concretas que não mentiu a idade. Isso via documento de identidade, diga-se com foto ou uma certidão de nascimento válida. A presença de crianças muito novas nas redes sociais implica em uma série de riscos. Como é sabido, a internet é um espaço onde tudo é possível. Nesse sentido, é importante que o jovem tenha noções mínimas de responsabilidade e segurança para navegar livremente. O marco civil da internet prevê uma fiscalização mais intensa dos pais quanto aos ambientes frequentados por seus filhos no mundo virtual. A sua filha, ela tem nove anos de idade. Ela faz uso de alguma rede social? Não, não faz. Mas ela tem vontade, certamente ela pede. Tem vontade, sim. Coleguinhas da escola dela já tem, mas ela não. Não permitam ainda. Eu acho que com nove anos a criança ainda não tem, ela não tem assim. Ela é muito inocente ainda para a gente dar um leque tão grande para ela. Para ela ficar em questão de ter redes sociais, de ter uma abertura dessa tão grande. O que você argumenta para ela? Eu explico para ela porque ainda não é o horário. Não chegou o tempo ainda dela ter esse tipo de fazer uso de redes sociais. Ela vê no celular, no meu celular, no celular do pai dela. Ela entra no WhatsApp, ela conversa com o irmão dela, mas também muito limitado. Ela entra no Facebook. Obrigado.